Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre redes sociais das Fintechs. Vale a pena se inscrever nas redes sociais das Fintechs? Por que elas estão vindo com todo o fervor, colocando funcionários para falar dos produtos, para mostrar que sabem o que estão falando? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês estão vendo que as Fintechs estão lançando as suas redes sociais uma atrás da outra, criando canal no YouTube, criando vídeos, postando em Facebook, Instagram e criando a sua comunidade nas redes sociais. Isso por que, Leandro? Porque, logicamente, só tem um fator para isso. Vocês imaginam as Fintechs hoje dentro das redes sociais? Uma por que? Quem levou as Fintechs hoje, principalmente os bancos digitais, essas contas de cartões pré-pagos, foram as mídias sociais grátis. Então, você pega aí o canal do YouTube, o nosso canal, outros canais, Facebook, Instagram e tudo mais, que levou essas Fintechs ao cume do sucesso. Bem antes das Fintechs terem suas redes sociais, os nossos canais levaram para cima todas as redes sociais das Fintechs. E hoje as Fintechs criaram a sua própria rede social. Tem um porquê? Logicamente, que quando tiver uma reclamação em massa, em quantidade de peso mesmo de algumas Fintechs, nas suas redes sociais, eles têm de esconder isso. Vamos lá. Quando você pega uma Fintech que está cancelando cartões de clientes, que está, por desinteresse comercial, encerrando as suas contas, que estão bloqueando cartões para confirmar se os documentos são legais. Estão bloqueando os cartões e as contas para pedir comprovantes para esses clientes. Nas redes sociais dela, jamais eles vão fazer um vídeo falando assim. Vamos então à pergunta. Vocês sabem o que eu estou falando, não é verdade? Tem Fintechs aí que criou a sua rede social e quando você joga uma pergunta, por que que vocês estão cancelando as contas dos clientes? Eles falam, não, nós não estamos cancelando as contas dos clientes. É casos isolados. Quantos clientes são casos isolados? É mil, é dois mil, é três mil. Divulguem o número. Divulguem o número para todos saberem a quantidade de clientes que foram cancelados e bloqueados. Nós, das redes sociais, queremos saber. Falem para nós a quantidade de clientes que foram cancelados. Basta vocês irem apenas um site de reclamação, que é o Reclame Aqui. Nubank, Neon, Pag, Trig, vocês vão ver aí, chover de reclamação em todos os sentidos. Um é atendimento péssimo, o outro é segurança que não tem, o outro é que está cancelando cartões e contas, o outro é que está desativando alguns clientes na sua plataforma e por aí vai. Está lá no Reclame Aqui, basta vocês puxarem. Só que nas mídias sociais deles não tem isso. É só coisa boa, é só coisa maravilhosa. No nosso canal não. O nosso canal vai falar tão bem das fintechs como vai mostrar o lado negro das fintechs também, que é o que eu estou fazendo. Quando eu mostro, por exemplo, que fui um dos primeiros canais a mostrar coisas boas do Nubank, nossa, pode ver lá o vídeo com 200, 300, 400 mil visualizações. Quando eu peguei e lancei o Neon, a conta digital, pode ver a quantidade, mais de 100 mil visualizações. Quando eu peguei o banco original, o banco Inter, pode ver a explosão que tem. Agora, quando nós também falamos as coisas ruins que tem nas fintechs, no caso do Pag, essas fraudes violentas acontecendo dentro do cartão Pag, do grupo Avista, vocês viram a reclamação, a pior ouvidoria, o Avista carrega em si. Aí você pega o Nubank, no reclame aqui, a quantidade de reclamações que tem, você pega o Pag, o Twig, o Digio, várias reclamações. Eles respondem? Pode responder. Mas isso não é mostrado nas redes sociais. Então, quando tem um prejuízo nas suas fintechs, também eles não fazem um vídeo mostrando o prejuízo que eles deram. Então, eles também não mostram isso. Então, eu quis mostrar para vocês que seguir as redes sociais das fintechs é bom sim, é segurança que vocês vão ter, vocês vão ter informações condizentes com o que eles estão colocando, porém, somente daquilo que é viável para eles. Agora, canais que não são pagos como o nosso, nós falamos o que nós sabemos baseado a fatos de clientes, de inscritos que estão aí mostrando para nós o que eles recebem por e-mail, por carta, pelo correio, por aí vai. Nenhum fato aqui foi mostrado no canal até agora, foi fato isolado. É fatos de muitos clientes. Olhem a pesquisa, olhem uma pesquisa que eu fiz de contas bloqueadas. As fintechs não mostram isso. Aqui no canal eu mostro. Então, este foi o vídeo de hoje referente revelando as fintechs aqui no canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Vanessa Silva, um grande abraço, minha amiga. Will Brito, um grande abraço. Eduardo Coelho, um grande abraço para você também. João Paulo, Distrito Federal, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.